Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, fazendo vídeo aqui novamente com o Media Box B3. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que organiza os canais conforme a sua preferência. Editar canais, mover canais, excluir canais que você não quer mais na grade da sua TV, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, dá o seu joinha, não esquecendo de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então bora lá para o vídeo para organizar os canais no B3. Estou aqui com o centro de B3, coloquei no canal que está codificado aqui para não gerar problema com imagens dos canais. O YouTube está com muita rigidez nessa questão de mostrar imagens de canais. Em 2020, muita coisa vai mudar aí, então vamos ver como que vai ficar, beleza? Vamos lá. Controle remoto, vamos lá no menu. Cadê o menu? Aqui, menu. Apareceu aqui, nessa primeira aqui. Guia de programação, lista de canais, já vai aqui no primeiro já. Apareceu aqui, aqui embaixo você vai ver aqui, no botão vermelho apagar, botão vermelho renomear, o amarelo é o favorito, o azul mover, o laranja salvar, o restaurar. Vamos começar pelo vermelho aqui que é o apagar. Deixa eu ver algum canal aqui que vamos apagar aqui. Essa aqui ó, TV Câmera 1 segue. Vamos no botãozinho vermelho, clicou no botão vermelho lá ó, apagar. Ok? Apareceu uma lixeirinha. Novamente aqui, apagar. Apareceu a lixeirinha. Aí você aperta o botão no meio, deseja apagar esse canal, você vai do lado e coloca sim. Já apagou, beleza? Esse é apagar o canal. Botão verde, renomear. Vamos ver aqui um canal, vamos renomear um canal aqui. Deixa eu procurar um aqui. Esse aqui ó, TV 1. Esse TV 1 aqui é o Polishop, né? Então vamos clicar em cima dele aqui ó. E aqui você segue o cursor do controle remoto. Vamos aqui primeiro para você apagar tudo o nome que tal. E aqui vamos colocar o Polishop. P, O, L, I, Polishop. Ok? Opa, foi um P a mais aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí para salvar você vai no botão do controle remoto, no botão voltar. Está falando aqui no cantinho aqui ó, voltar. Lá, deseja renomear esse canal, bota sim. E aqui já renomeou o Polishop. Amarelo é para canais favoritos. Por exemplo, apertou o amarelo ó, ele entra como canal favorito. Ok? Isso aqui pouco se usa eles aqui. Vou botar o confirmar aqui ó. Vou colocar não aqui. E aqui é a função que a gente mais usa, que é o mover canais. É a tecla azul. Clica em cima do canal ó. Polishop por exemplo, está no 14. Vou colocar ela aqui no 10. Ó, deseja mover canais? Sim. Está vendo? O Polishop foi para o 10. TV Aparecida está no 11. Vamos mover ela para baixo aqui. Só um exemplo, viu pessoal? Aí você move conforme a sua preferência. Vamos colocar no 22. Deseja mover? Sim. TV Aparecida foi para o 22. Apertando o botão voltar, ele vai salvar todos os dados que você gravou aí. E vai voltar na tela inicial. Beleza? Dessa forma que você organiza os canais no seu receptor Century B3. Espero que tenha ajudado a todos aí que tem o modelo Century B3. E você que pretende comprar, principalmente você que usa receptor analógico ainda. O B3 é muito bacana que além de antena parabólica, ele também tem conversor digital terrestre. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o próximo.